Hoje eu vou montar o Skyline R34 do Brian Mas como que você vai fazer isso, Genial? Mas pra isso a gente vai precisar ir pra outro joguinho aí pra tá conseguindo montar esse carro Bom rapaziada, já estou aqui no joguinho no Carro Socados E agora a gente precisa ganhar dinheiro pra poder comprar o Skyline, mano E vamos buscar alguma forma de ganhar dinheiro aqui nesse jogo, né mano? Aqui tem um drive-thru, né mano? Só que eu acho que aqui não dá pra trabalhar Então bora andando aqui pelo mapa pra ver se a gente vai encontrar um lugar pra gente trabalhar nesse local Eu vi que tinha alguns lugares que dava pra trabalhar aqui, mano Só tenho que achar esses lugares aí pra gente poder começar a trabalhar Primeiro lugar, mano, é o RG Sedex, mano Tem o Sedex aqui, tem o iFood aqui também, mano Tem o iFood, mas a gente não tem moto Então bora ver aqui o 80, 80, 80, nossa Vamos trabalhar aqui no Sedex, vamos ver se a gente consegue pegar o trabalho aqui no Sedex Atenção, deixa eu trabalhar aqui? Sim Desejo de iniciar a rota? Sim, também Pronto, mano, achei um avão aqui do correio do Sedex pra gente iniciar a nossa rota, mano Nosso carro sumiu, não sei nem onde é que tá Então a gente tem que pegar pro lado ali então, mano Vamos pegar pro lado de cá e bora ganhar dinheiro aqui, menino Trabalhando no Sedex aqui nesse joguinho Mano, já errei a rota aqui, rapaziada Tô me cagando aqui, mano, pra trabalhar nessa van aqui, velho Mas vamos lá, velho Mano, que vanzinho da hora, velho Olha isso, mano Bora pegar aqui, ó, pegamos aqui, ó Temos que entrar aqui na favela, mano Vamos entrar aqui na favela Aí, ó Chegou aqui Tem que descer onde será, mano? Vamos voltar aqui Ah, descer ali embaixo, mano Tem que descer por ali por baixo Né? E bora descer aqui Eita, menino Batindo alguma coisa aqui, rapaziada Vamos continuar aqui, mano Vamos continuar aqui, ó Pegar aqui pro lado de cá Ai, nossa, mano Deu ruim Bati de novo, velho Bati de novo Mas bora continuar, mano Vamos fazer essa entrega aí, ó Nossa, mano Pegar pro lado de cá agora Eita, mano Nossa, eu tô Mano, eu tô batendo tudo, rapaziada Eu tô batendo tudo, mano Será que a gente vai conseguir, mano? Dinheiro, velho Que essa entrega, mano Pra montar o nosso Skyline aí, rapaziada Mano Vamos ver aqui, aí, ó Vamos continuar andando Eu acho que é aqui o final da entrega, mano Eu acho que é aqui, ó Chegamos, eu acho Né Deixa eu ver Se tem que descer do veículo, será? Eu acho que tem que descer do veículo, mano Deixa eu descer aqui pra ver Vamos descer aqui pra ver Ok Eu volte mais tarde Para trabalhar novamente Ok Pronto, mano Conseguimos aí, né Uma grana aí Já conseguimos uma graninha aí Conseguimos um quinhentão ali, mano Certo Pra gente conseguir comprar Nossa Skyline aí, mano Vamos continuar trabalhando aí, né Só que em algum outro lugar aí Trabalhando firme aí, correto Pra gente poder aí É... Bom, rapaziada O próximo trabalho que a gente tem agora, mano É de transportar uma moto ali da oficina Pra casa de um parceiro aí Que comprou essa moto, né, mano Então eu tenho que achar a oficina ali Já achei a oficina Vamos partir pra oficina E vamos transportar essa moto Pra casa de um parceiro aí Que ele tá pedindo, né, mano Então vamos pegar aqui Eita, 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 eita Nossa, mano Chegamos na oficina Vamos pegar a moto aqui, filho Vamos levar essa XRE aqui Lá pra favela, mano Vamos partir lá pra favela Bora levar, né Deixa eu ver se eu lembro De que é a favela ainda, né, rapaziada Então bora partir pra lá, mano Olha aí A saveirozinha aí, ó Uma acelera A saveirozinha, menina Eita Acho que aqui é a favela Nossa, aqui, ó Aqui mesmo, aqui mesmo Mas bora Bora dar aquelas freadinhas aqui Daquela aguentada, né Né, rapaziada, aí, ó Vou pegar pra pular de cá Aí, ó Aqui, ó Chegamos, chegamos Onde é que buzina aqui, velho Não tem buzina no jogo, não, velho Aí, mano Conseguimos comprar O nosso Skyline já aí, mano Olha que Skyline lindo, mano Ele branco Ele já é lindo, cara Imagina aí Com a pilotagem Do Veloso e Fogados Que a gente vai colocar nele ainda, mano Olha esse Skyline Olha cada detalhe Desse carro, mano Olha que carro lindo, velho Vamos entrar nele aqui, ó E bora ver aqui As configurações dele aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Bonitinho aqui Deixa eu ver o que é isso aqui, mano Aqui é pra Nossa, mano Carretinha, rapaziada Que da hora Nossa, mano Que top, rapaziada Eu não sabia que dava pra fazer isso aqui, não, mano Que da hora Dá pra rebaixar o bichão Deixar ele rebaixadão, né Pá Aqui tem pra abrir as portas Bonitinho E tá aí Nossa Skyline Rapaziadinha Mano Deixa eu baixar aqui a suspensão, mano Cadê? Suspensão Vou deixar baixinho aqui, ó Vou deixar baixinho Bora ver se esse carro é bom mesmo, mano Bora acelerar o bichão aqui, ó Bora ver a interna dele Nossa, mano A interna desse carro, meus amigos Olha isso, velho Olha a interna desse carro Passando quebra-mola de boa Deixa eu afastar aqui a câmera, ó Ó Aí, ó Mano Olha essa interna desse carro, meus amigos Pega pro lado de cá, ó Bom Aqui estamos na oficina pra gente montar o nosso Skyline S34 do Brian, né, mano Primeiro vamos aqui no sistema de skins Vamos ver aqui, ó É... Site de skins Rapaziada, baixeja a skin aqui, mano Tá aí, ó, mano A skin do Skyline R34 do Velosos e Furiosos, rapaziada Só que eu vou deixar esse Skyline mais da hora, mano Na moralzinha Vou pintar essa roda do Skyline de preto, mano Deixa eu voltar aqui Onde é que pinta aqui, ó Aqui, ó Vou ter que pintar aqui, ó Botou pretinho aqui Oxe, preto, mano Aí, ó Mano Olha esse carro, mano Nosso carro agora ficou pronto aí, ó O R34 do Brian, mano Olha isso, velho Tô saindo da oficina sem nem fechar aqui a parada, menino Olha aí, ó Mano Essa imagem de cima, fi, ó Vamos fazer as imagens da hora aqui do bichão, ó As imagens panorâmicas Olha aí, velho Olha o bichão vindo Olha o bichão Eita, pulei os cabra-mola Nossa, mano Bati aqui em frente de casa, velho Nossa, já amassei o Skyline, rapaziada Já amassei o Skyline Deu ruim, mano Vamos mudar aqui a câmera Vamos mudar a câmera Eita, pega pro lado de cá, aí, ó Pronto, pronto Olha isso, mano Olha esse carro Vamos acelerar aqui o bichão Nossa Nossa Vêi, bate o Skyline numa viatura, mano Nossa, rapaziada Mano, eu via muito acelerado, velho O que é que essa viatura Nossa, mano Olha a situação de Skyline, rapaziada Nossa, mano Destruímos o Skyline todo, velho Nossa, velho Mano, vamos sair daqui, mano Vamos sair daqui E vamos levar o Skyline pra arrumar Cê tá doido, mano Olha aí Só o trânsito que formou aqui, ó Tchau pra vocês O carro ainda tá funcionando Pegar pro lado de cá Eita, mano Terminei de amassar mais o carro Mano, vamos arrumar o carro, rapaziada Vamos arrumar o carro que eu destruí, né, velho Mano, com tanto sacrifício pra comprar esse carro A gente vai destruir o carro na primeira esquina, meu irmão Cê tá doido, velho Rapaziada, olha isso, mano Rapaziada, esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mas se quiser mais vídeos desse jogo Comenta aí que eu vou estar trazendo, beleza? Abençoados E é isso aí Tamo junto, é nóis Tchau